E é que você voltasse ao menos pra buscar Almoço, objeto, fina, despedida, você é meu irmão Onde há dois anos aí no campo, a perteadeira O resíduo fez o seio de poeira Jogado no quarto, como marca de amor Vem se descerra o seu perigo, também te deixou Aí nunca quis, não tem mais valor Tirantei aquela que tanto sou Eu também não posso durar por mãos em minha querida Vou usar de rodar, mandando a vida Não sei o que fosse sem eu, é meu amor Eu já tinha certo, mandando a vida O meu quarto, como marca de amor Porque no escuro, no beijo, no espelho, meus olhos chorando Não vou dar cozinhar, não vou dar cozinhar, não ver meus forços Eu também não posso durar por mãos em minha querida Eu também não posso durar por mãos em minha querida Eu também não posso durar por mãos em minha querida